O jogo bom. Jogo do gato. Beleza, senhor simpático, senhora Clementine, né? Maravilhosa. Tanto de plano aqui pra fugir. Olha só isso, cara. Nossa, que lugar cheio. Qual é a minha missão mesmo? Me relembra aqui, Clementine. Deixa eu te atrapalhar um pouco. Não consigo. Não consegue, né? Não consegue. B12. O que é essa mensagem aqui, B12? Então esse cara quer ajudar Clementine? Vamos procurá-lo. Ele é o nosso único caminho para encontrar a bateria atômica. Lembre-se que ele é o robô com uma jaqueta bomber e uma corrente de ouro. Jaqueta bomber e corrente de ouro. Tá, eu vou ter que dar um jeito de achar um robô de jaqueta bomber e corrente de ouro. Tá. Não seja por isso. Isso a gente vai encontrar por aí. Em algum lugar. Eu espero. Deixa eu falar com esse cara. Oi, meu querido. O que você é exatamente? Não. Um gato? Um quadrupede fazendo sonzinhos fofos? Gosta desse conceito? Ai, que ele fez carinha que fofa. Que lindo. Cara, esse jogo é muito perfeito. Stray é um jogo feito para ser perfeito. Dá para pegar o esquema? Olha só as câmeras de segurança vindo pela torneira. Ué. Mas que loucura. Mas que doideira. Tudo bem. Cada qual que sou louco, né? Eita, não dá para pular aqui, não. Caraca, eu querendo matar o gato aqui num pulo que ele dá desse. Ele não sobrevive. Tem câmeras para a gente deixar de funcionar. Eu tinha que fazer as câmeras pararem. Mas eu só fiz uma. Ah lá, ali tem outra, olha. Eu só fui desativar a câmera que estava lá do outro lado. Essa aqui mesmo eu não desativei. Vai, ó. Vai quebrar? Aê, coisa boa. Menos uma camerazita. Tem mais alguma? Engraçado. Parece que não. Parece que eu derrubei as câmeras que eu precisava derrubar. Então vamos descer. Do lado de cá tem alguma? É bom a gente olhar. Deixa eu pular aqui. É, não, não tem não. Vamos lá, gatinho. O jogo do gato. E o cara que falou que ia me recompensar se eu derrubasse as câmeras. Oi, Simon. Está vendo aquelas três câmeras de segurança? Tá, falta alguma? Ué, eu derrubei duas já. Ah, olha lá. Já estou vendo. Só um minuto, Simon. Espera aí que eu vou derrubar a última que falta. Falta só uma? Então a gente derruba ela rapidinho. Eu não tinha visto. Senão eu já teria derrubado ela há muito tempo. Será que para chegar naquela câmera... Como que eu vou fazer, hein? Eu posso subir aqui. Pular. Ah, fácil. Tranquilo demais. Tranquilo demais. Beleza, aqui tem uma escada para a gente descer. Vixe, que escada obscura, hein? Caraca, mas que testreza. Boa. Cadê o cara? Muito bem. Não achei que fosse conseguir. Aqui, pegue sua recompensa. Você mereceu. Fita cassete. Obrigado, Simon. Aprecie nossa música. Vai adorar. Tuts, tuts, tuts. Tuts, tuts, tuts. Tuts, tuts. Olha o cara aqui na maior dança. Isso aí. Manda rave. Um, tuts, um, tuts, um, tuts. Beleza, vambora. Que delícia de jogo. Eu tenho que achar um cara com corrente dourada e uma jaqueta. Ah, não, não é você. Aonde eu vou achar um cara com essa descrição tão específica? Esse aqui não é. Esse aqui tem jaqueta, mas não tem corrente. O que pega é a corrente dourada. Essa daí, eu não tô sabendo muito onde a chapa... Eu tô achando que esse cara... Alá, corrente dourada. Estou ocupado. O que você quer? Claro que é esse cara suspeito. Onde você conseguiu isso? Ah, você está com os extra... Meu contato? Deixa eu te contar sobre a bateria atômica. A bateria está alimentando a fábrica da Necocorp bem ali. Mas toda essa área está restrita e com segurança pesada. Eles conferem todas as pessoas que entram e mandam embora todos que não são operários. Ah, entendi. Tenho uma ideia. Me traga um colete de operário e um capacete de operário enquanto eu fico aqui para ver quando é uma boa hora para entrar. Beleza, Blazer? Colete de operário e capacete de operário. Onde eu vi isso? Ali! Ali na loja! Caraca! Ozzy! Não vou roubar? Beleza. Então não vou roubar. Eu tenho uma ideia. Porque ela me deu uma fita cassete. Eu tinha visto esse rádio. Ah lá, eu vou conseguir inserir a fita aqui. Ele falou que não gosta de música. Ó! Vixe! Olha ele lá atrás. Vai lá, dá um jeito, cara. Enquanto isso eu vou roubar aqui. Boa! Maravilha, roubamos. Não façam isso em casa, gatinhos. Procure um colete de operário e um capacete. Um capacete que eu não sei. Perfeito, essa jaqueta é exatamente o que precisávamos. Mas eu ainda preciso de um capacete de operário. Onde eu vou achar... Um capacete de operário? Esse cara não vai me dar o dele. Tá, eu não posso passar aqui. Mas que coisa. Eu preciso muito de um capacete de operário. Na Necocorp, trabalhamos o dia todo para juntar descartes e enviá-los lá pra baixo, onde o reciclam e o reaproveitam. Por falar dos níveis inferiores, faz um tempo desde a última vez que recebemos notícias deles. E eu vim de lá, hein? Eu vim de lá. É tudo mentira. Eles, na verdade, criaram os... Zerks. Ninguém recicla nada. Cara, eu preciso de um capacete. Tinha um lugar que eu vi o cara tirando a cabeça. Pior que um capacete de operário. É uma coisa bem específica. Eu não sei ao certo onde eu vou achar isso, não. Nessa loja... Não vai ser tudo aqui. Se eu já achei uma coisa aqui... O que ele tem a dizer? A gente não estaria lidando com roubo agora? Cara... Cara... Eu preciso de um capacete de operário. Mas aqui não tá. Eu já peguei aqui a jaqueta. Tá, deixa eu pensar... Se em algum lugar eu vi. Oxe! Grosso! Não posso passar, não? Ninguém pode entrar na loja enquanto estamos repondo o estoque. E vendo como aqueles dois são incompetentes, pode demorar um tempo. Ah, então eu vou ter que dar um outro jeito de entrar nessa loja. Caraca, eu quase derrubei o cara. Como que eu posso entrar? De lado? York não tem um caminho não, hein? Eu não sei como é que eu vou entrar nessa loja. O pessoal tá falando que tá repondo o estoque. Eu esperei por anos, estuplachi, voltar e me ajudar a repor o estoque de chapéu. Deus, a chefia não está contente. Se esse cara estiver de bobeira no bar de novo, ele vai ver só uma coisa. Se eu entrar aqui... Não... Tá, eu vou no bar, então, procurar o tal estuplachi. Que nome específico. Acho que o bar é aqui. Ah, na verdade não. Aqui é tipo uma... Lanchonete. Ué, o bar, então, é lá pra trás. Pior que eu não me lembro desse bar. Mas eu vi um bar. Aqui o bar. Ah lá. Agora o tal de estuplachi. Não é nenhum desses. Ah lá, só pode ser... Ué. Ué, eu não sei quem é, não. Estaria aqui? Ah lá, o cara! Acorda, querido! Gente, ele não vai acordar de jeito nenhum. Se esse aqui for o estuplachi... Dá pra eu acordar o estuplachi se eu subir aqui, por exemplo. Caraca, eu tô muito ninja, viu? Eu tô muito ninja. Se eu subir aqui... Ah lá, eu vi antes que dava pra eu subir aqui, mas não tinha nada pra eu fazer. Então tá explicado. Vixe. Doeu, hein? Agora ele vai voltar ao trabalho? Caraca, acordou bebaço. Bebadaço. Vai trabalhar, homem. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Que eu preciso que você trabalhe. Certo, o lugar onde eu estava... Mais ou menos... Aqui. Eu posso entrar na caixa e fingir que eu sou parte do estoque? Cadê o estuplachi voltando? Não, mas se eles reporem o estoque, eu consigo entrar na loja. Gente, cadê o estuplachi? Ah lá, voltando bebadaço. Gente do céu. Voltou. Boa. Vai funcionar isso que eu tô pensando? Olha só, tá atrasado, meu filho. Tá atrasado. Tá na hora de trabalhar. Vamos botar o estoque pra dentro. Caraca, funcionou. O estuplachi me pegou. E vai me levar pra dentro. Oxe. Valeu. Facilitou minha vida aí 2000%. 2200, eu diria. Tá, eu só precisava entrar aqui. Se eles me verem ou não, não é problema meu. Posso pular aqui na loja? Vamos fazer uma bagunça? Uma baguncinha na Califórnia? Eu precisava de um chapéu de trabalhador. Não tem. Ah, escondi de novo? Sai dessa. Tá, o chapéu de trabalhador... Olha. Olha aqui um lugar escondido. É o abrir a loja. Ou... É um outro caminho. Pra eu entrar no lugar. Roubar capacete de operário. Maravilha. Oxe. O cara me tocou. Caraca. O cara me expulsou. Fiquei triste. Tá, mas beleza. A gente conseguiu o item que precisava. Vou levar ele pro cara, que tá logo aqui. Toma, blazer. Trouxe... O seu capacete de operário. Excelente. Esse capacete vai servir. Vou me vestir agora. Pode dar uma viradinha? Fique tranquilo, blazer. Eu não quero ver seus componentes. Esses são perfeitos. Um pouco apertados na cintura, mas serve. Ok. Pula nessa caixa. E vou me esgueirar até o ponto de verificação. Tá. Vou me esconder de novo. Vamos lá. Vai funcionar isso? Será que vai dar certo? Até que eu consegui fazer o puzzle. Bem tranquilo. Vai dar certo? Ó. Ixi. Se ele olhar a caixa... Ainda bem que ele não olhou por dentro, né? E que ele é cego. Porque senão eu teria me visto. Não é possível, cara. Tá. Agora a gente pode ir. Ahn... Bom, a gente entrou. Eu tenho que... Inspecionar? Não é inspecionar. Procurar. Explorar. Nossa. Credo. Isso ia me matar? Ainda bem que o bicho é burro. Credo. Um robozinho vigia. Olha o lixo caindo. Nossa, cara. Calma. Eu sou um gatinho. Nossa, vou morrer. Nossa, morri. Não é que o troço me mata mesmo? E agora? Me diz que eu não voltei lá atrás. Não, esse jogo deve ter salvado. Esse jogo se costuma salvar bem. Eu acho. Ai, amém. Ele salvou mesmo. Deixa eu ver em primeiro lugar se tem algo escondido aqui. É isso que eu queria olhar. Que esse jogo, ele tem coisa escondida. Não é pouco, não. Cara, eu acho que... Eu vou ter que passar de uma vez? Eu não posso deixar essa maquininha me ver. Quase viu, inclusive. Ih, que medo. Cara, eu acho que a minha chance é agora. Não vou nem esperar a hora... Entre muitas aspas. A hora certa. Ai, é só enfiar na caixinha. Ai, quase morri. Nossa. Amarelo é alerta. Vermelho é perigo. E... Azul tá tranquilo. Pelo que eu entendi. Azul significa que esqueceu de mim. Olha o gatinho na caixinha. Que fofo. Se eu vier, eu tenho que ir pra lá. Pula. Ai, gato. Vai logo. Esse gato quer me matar do coração. Ih, vou ter que me esgueirar aqui, ó. Olha esse cara, por exemplo. Ei, que bom que está aqui. Pode me ajudar. Perdi as chaves do meu apartamento nessa fábrica enorme e escura. As sentinelas se recusam a me ajudar. Disseram. Se não tem pra onde ir, mais trabalho aqui. Caraca, que absurdo. Se, por um acaso, você puder me ajudar a encontrá-las, ficarei eternamente grato. Claro, operário. Vou te ajudar. Deixou a chave dele cair. Ai, eu vou morrer, chat. Eu vou de morte. Ai, pula, gato. Nossa, quase morri. Aqui eu morro? Não, na caixinha eu estou seguro. Na caixinha eu estou seguro. Então, está de boa. Sai da minha cola, robô. Me esquece. Eu acho que ele não vai me esquecer. Acho que eu buguei o robô. Ele vai ficar me olhando para sempre. Ah, não. Oh, não. Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular daqui. Caraca, o robô não me esqueceu. Ai! Gente, o robô bugou e ficou me olhando. Como se não houvesse amanhã. É certo que ele é um robô, mas... Borrou aí, né? Eu e minhas piadas maravilhosas, inesquecíveis. Uh, que sede. Ai, eu voltei lá atrás? Sério, jogo? Caramba, eu voltei muito atrás do que eu deveria ter voltado. Sacanagem o jogo ter feito isso comigo. Cara, pior é que eu volto lá atrás. Esse jogo não sabe salvar. Que tristeza. Ai, ai. Vou ter que ir de boa. Vou ter que ir na paz. Sem pressa. Complicado, mas vou ter que ir, né? O problema é que eu não posso ir correndo. O robô vem atrás de mim. Ah lá, parece que ele percebe. Quando tem alguém... Correndo. Ai, gatinho. Se esconda. Seu louco. Gente, o Stray. Quando eu falo que o Stray é louco... Eu morri de novo. Morri de novo, cara. Eu tô muito chateado. Ô jogo, não faz isso. Tá tão calor pra você fazer eu ficar esquentando a cabeça. Dá uma facilitada. Não, não precisa facilitar não, que aqui a gente consegue. Peraí, chat. Só um minuto. Beleza. Eu vou meter o louco e vou correr. Só que aqui eu não posso meter o louco. Esse é o problema. Ah lá, agora é a hora. Aquela hora eu não esperei. Eu fui pulando igual um maluco sem... Sem... Sem lá. Calma. Entrei aqui, eu tô seguro. Mais ou menos, pelo que eu entendi. Não, agora eu tô. Agora eu tô. Não é possível. Não é possível, jogo. Chega, né? Chega de fazer isso comigo. Tá, vamos ter o diálogo com o cara de novo. Vamos ter o diálogo de novo, já que o jogo fez a gente voltar lá atrás. Beleza, agora a gente consegue, hein? Eu só vou ter que tomar cuidado com essa máquina. Com essa camerazinha. Pior que ela vai e volta. Ela vai e volta. Então eu vou ter que me esconder aqui. Deixa eu estudar pra onde eu vou. Ah, eu vou subir aqui em cima mesmo. Pô, já dava até pra eu ter subido, mas... Eu subo agora, não tem problema. Boa. O robôzinho vai olhar pra cá? É, na verdade, o que eu fiz? Ah lá, eu abri a porta. Beleza. Consigo pular pra lá de volta? Consigo. Muito bom. Pulou de cá. Ixi. Não posso ir de uma vez. Espera. Se eu for com calma, eu chego lá. Se eu for com pressa, vou me danar. Ah lá, o cara trabalhando, coitado. Ih, eu vou ter que esperar a hora certa, hein. Não vou poder ir sem pensar. É agora. Vou ter que acompanhar a sombra, acompanhar a sombra. Boa. Vixe, de cá vai ser a mesma coisa? Tô achando que vai. Vamos lá. Acompanhando a sombra, acompanhando a sombra. Isso. Boa, cara. Se eu não for atropelado por esse montão de lixo ali, tá ótimo. Eu sinto que tem chance. Não, não. A minha altura é suficiente. Cara, tem uns lugares que parecem ter coisa escondida de... De tanta coisa. Gente, eu abri o negócio na minha cara. Com alta chance de dar ruim. Aqui é o quê? Aqui é pra eu voltar? Eu vou dizer pra vocês que eu acho que aqui é pra eu voltar. Porque eu vim de lá. Então eu não vou nem entrar. É, eu tenho certeza. Lá é pra voltar. Beleza, então eu venho pra cá. Esse cara aqui trabalhando. O que ele pode fazer por mim? Nada. Que tristeza. Consigo passar aqui? Ai, calma. Que isso, cara? Quer matar o gato? Vamos de tubo, então. Eu vi o tubo, mas achei que dava pra eu entrar normal. Que triste. Boa. Vixe. Consegui passar, hein? Consegui passar. Tá. O que que é isso? Um puzzle. Ok. Isso é definitivamente um puzzle. Ligar, desligar. Ele me segue! Não. Fica aí. Fica aí. Na verdade. Eu não sei se é aí. Porque tem três. Eu só tenho um robô? Isso aqui. Tem outro ali. Ah lá, ali dentro. Tem mais um. Deixa eu pegar. Liga. E vem pra cá. Vem, vem, vem. Isso. Desliga. E hora do pulo. E hora do pulo. O pulo do gato. Posso abrir? Boa, cara. E posso ligar isso aqui. Acho que não tem mais nada por aqui. Tá. Seria interessante se esse negócio ficasse em cima aqui, ó. Boa. Agora eu chamo esse. Venha. Caraca, olha só as coisas passando. Que interessante. Venha. Desliga. Agora eu fico em cima desse. Ah, olha só. Oxe. Tem que esperar um tempo. Já entendi. Já entendi. Agora eu entendi. Eu vou jogar esse aqui ali. No outro buraco, galera. Pronto. Eu dificultando que era fácil. Pronto, cara. Pegar a bateria. Vixe. Deu ruim. Ih, parou a fábrica. Conseguimos. Rápido, vamos sair daqui antes que as sentinelas apareçam. Precisamos levar essa bateria de volta para Clementine. Putz, Clementine do céu. Clementina, Clementina. Clementina de Jesus. Desce, 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 desce. Gente. Olha onde eu vim parar aqui no começo. E não é que o gato salvou o dia? Não é que o gato salvou o dia de novo? Cara, tinha uma pessoa aqui que queria alguma coisa. O que que era? Era o Bonobot. Esse vazamento, esse fluxo. A sociedade me assombra, ela me provoca. Ah. Se eu fizer carinho. Ele não gosta de carinho. Esse cara é triste. Eu não compreendo. Faz parte. Pessoas tristes, pessoas felizes. Se eu pegar. Essa bateria. Eu já levo direto para Clementine? Acho que sim. Tinha um cara lá dentro da fábrica. Que queria a chave dele de volta. Ele era um operário. Só que eu não consegui achar não, hein. É, eu não consegui achar não. Cara, para onde eu vou? Acho que é ali. Boa, Stray. Eu preciso chegar nos alojamentos. Opa, não é aqui. Errei o caminho duas vezes, hein. Aê, aqui o alojamento. Oxi. Que isso, pessoal? Ei, acham que pode nos impedir de ficar no nosso ponto? Oxi. Você pode roubar nosso ponto, mas não pode roubar nossos passos. Acha que o criminoso está de olho na minha coleção de cartas vintage? Todo esse trabalho por nada? Não, o bom é que eu passo aqui, né. Eu sou um gato. Tenham calma. Uma operação de busca está em andamento. Tenham calma. Olha, eu passei sem poder. Tem algo escrito aqui. DJ Matt C, hoje no clube Goro 2. Goro ao quadrado, né. Seria Goro Goro. O Goro Goa. Jogo muito bom, inclusive. Tá, é... Eu preciso ir para Clementina, Clementina. Clementine de Jesus. Eu trouxe a bateria. Ui! O monstro tá azul. E quase me pegou, hein. Cara, o que que eu posso fazer para passar por aqui, hein? Sem ele me pegar. Se eu chamar a atenção dele. Ou tem um caminho. Tô começando a achar que tem um caminho específico. Ó, se eu ficar bem embaixo dele... Putz, grila. Ai, gato! Morri. Beleza, acontece. Ah, gato, stray. Seu louco. Ai. Tá. Vamos lá. Adiante. Nossa, olha onde eu voltei. Caraca, o ruim desse jogo é que às vezes você volta lá atrás. Poxa vida. Nossa. Não vou jogar isso aqui no YouTube, vou ter que cortar essas mortes aí. O pessoal da Twitch compreende aí, mas no YouTube já não é legal. Beleza, vamos tentar de novo, de novo, já que eu morri. Mozão, boa tarde, mozão. Chegou bem? Até já. Vamos lá, vamos tentar subir aqui. Cara, que fico puto. Cara, que fico puto. Mas eu também fui na pressa, não esperei a hora certa. É compreensível. Compreensível. Talvez eu tenha pego o caminho errado. Ó, porque tem um caminho. Se você parar pra ver, tem um caminho aqui. Se eu subir aqui, aqui não tem. Não tem caminho. Mas se eu vier por aqui, ó. Caraca, é uma passagem... Ih, fecharam aqui. Nossa. Ainda bem que eu me escondi. Achei que eu ia morrer. Nossa. Ai, que fofo. Segura, Stray. Segura. Caraca, tem três robôs aqui. Quatro. Ok. O quinto não me deixou embora. O quarto. Nossa, mas tem... Tem uns robôs na minha cara. Ah lá, por que esse aí tá amarelo? Eu sou uma caixinha inocente, cara. Só uma caixinha. Beleza, passei pra cá. Eu acho que eu vou ter que chamar a atenção do robô. E enfiar na caixinha. Eu acho que eu não tenho opção. O problema... Ok, ele tá vindo pra cá. Nossa, ele tá vindo pra cá. Olha ele me procurando, hein. Calma. Nossa, tem dois. E vem todos. Por que que vem todos? Parem com isso. Parem com isso. Tanto de robô, cara. Pra que isso? Boa. Boa. Até já, muzão. Eu vou meter o maluco. Caraca, deu certo. Não acredito. Eu consigo pular aqui, ó. Nossa. Pro robô me ver aqui é meio segundo. Pior que é ali que eu preciso ir. Não tem escolha. Vai, Stray. Ah, Strayzinho, vai. Boa. Aqui não tem robô. Não, não é possível que eu vou achar robô dentro da casa da Clementine. Que inclusive eu não explorei. Deixa eu explorar agora, poxa. Ali em cima tem uma luminária. Super fofa, inclusive, de coração. Muito incrível. Tá, beleza. A Clementine vive escondida aqui. Cadê ela? Ué? Clementine? Clementine? Clementezinha? Que? Olha só. Tem uma toalha da Clementine aqui. Que eu puxei e abriu-se uma passagem. Eu consigo pular na gaveta. Caraca, eu adoro que o gatinho puxa uma toalha e... E abre uma gaveta. Vambora. Clementine, você está aqui? Clementine? Ué? Será que ela saiu? Será que tem alguma memória aqui, chat? Ai, que lugar relaxante. Vou tirar um cochilinho. Ah, gatinho. Todos os thumbnails do YouTube vão pôr esse gato dormindo. Olha que coisa mais linda. Nossa, que jogo fofo. Esse jogo faz a gente sentir um acesso de fofura. Ele faz. Um dos últimos jogos que me fez me sentir assim, eu acho que foi Undertale. É uma sensação muito boa. Undertale que inclusive tem no meu canal do YouTube completo. Tá, acho que está de boa já. Chega de descansar, né? Senhor gato. Ai, que fofo. Dá uma espreguiçada. Isso. Cara, o que eu não entendi É cadê a Clementine? Clementine, Clementine Clementine de Jesus É Foi de base? Calma A bateria está aqui Examinar Eu sei pra onde levá-la Mostrar pro B12 Finalmente encontramos a bateria atômica Ela parece muito poderosa, não parece? Mas a Clementine não está aqui Então eu vou ter que ir embora Eu vou embora Eu acho que eu vou ter que levar essa bateria lá na estação de trem De trem, metrô Só que eu vou vir por aqui, ó Me parece um caminho muito bom Ó, eu fugi de uma vez, cara Será que não tem como eu ir só por ali? Beleza Então a Clementine não está lá Ela está lá no trem No metrô É minha esperança Encontrar ela por lá Aqui pra esquerda Ué Ah, tá normal, tá normal Achei que estava fechado Mas tá normal Cle Men Tine Não, ela só pode estar aqui Vamos lá Não tem ninguém aqui, chat Mas eu consigo usar o item A bateria Neko Corporation Uh Liguei tudo E aí? Vai funcionar? Olha aqui Tá tudo ligado já Será que eu vou andar de trenzinho? De metrô? Metrô? Cara, tem um painel aqui Eu precisava que ele andasse O metrô Usar metrô Vai dar? Ah, mas eu preciso de alguma coisa Para usar o metrô definitivamente Então eu não sei o que fazer Se eu vier aqui Nada Porque teoricamente Eu teria que abrir esse portão, né? O portão não está aberto Vamos voltar lá na Clementine Ué, galera O jogo não fala Isso é um problema É que eu não sei ali o que eu tenho que fazer Ué A Clementine não é Não achei ela em lugar nenhum E foi a maior dificuldade Ah, lá é a fábrica Só se eu voltar na fábrica Mas eu acho que não é isso Não é E esse cara? Segurança A boate está fechada Estou preso Aqui tem um pessoal Olha só Não prossiga O acesso ao exterior Está totalmente restrito E o elevador foi desativado O exterior não é seguro Só que engraçado Aqui está verde Não, mas não deixa eu passar, não Cara Só pode ser aqui Mas para ser aqui O jogo podia me ajudar O jogo podia me ajudar Né, cadê a Clementine, gente? Cadê ela? O problema de sair correndo É que o Stray se cansa Ah lá Ele se cansa E começa a andar devagar Poxa, eu vou ter que olhar o resultado O que é que eu faço? O que é que eu faço, cara? Não tenho nenhum item Não tenho nada Eu não sei o que fazer Bom, o jogo salvou aqui Então era para eu estar aqui, hein? Se o jogo salvou aqui Era aqui que eu tinha que estar Vamos ver se aqui tem algo Ah, pior que não tem É um enigma Quadro de pistas Ah, eu não olhei Clem Nem sinal de Clementine O que é isso? Parece algum tipo de mensagem codificada Vamos ter que dar uma de detetive para descobrir o que aconteceu com ela Olha Para B12 e o gato A resposta está nas minhas coisas E depois Há quatro símbolos Está assinado Clementine, olha Ah É um vaso de planta Pedras Que eu já sei onde estão Uma coisa redonda Que parece um chapéu E uma lâmpada Com estrelinhas Ah Tá Para começar É isso aqui Meus sensores só podem detectar substâncias químicas inofensivas Em um estado gasoso Eles não podem recriar a sensação calmante que eu me lembro Como eu Os companheiros não sentem cheiro Então por que será que fazem isso? Também tem uma mensagem escondida sobre o container Diz Estou com Tá Então vou ter que achar os outros trechos Eu meio que já até sei onde estão Mas vamos lá olhar de novo A gente cometeu ali um errinho Morreu e voltou Agora deu certo Cadê? Aqui, ó Dispecione Essa pedra preciosa tem valor médio E baixa pureza O brilho parece ter sido adicionado artificialmente Talvez haja como um farol Para que achemos algo útil Bingo! Tem uma mensagem Ela diz Blazer Ah, eu conheço o Blazer, hein? Eu passei por ele algumas vezes Aqui não tem nada Tem essa lâmpada Mas não é ela Oh, tem um computador, cara Encontrou alguma coisa? Não estou vendo nada Tem certeza? Não, então não encontrei Aqui Inspecionar Olha lá, ó Que coisa estranha de se ter em um apartamento É assim que os companheiros veem os humanos? É meio engraçado Olha Deixaram algo aqui Diz Venham para a... E olha aqui de novo Encontrou alguma coisa? Não estou vendo nada Eu tenho certeza? Cara Claramente tem algo ali Não, não tem não Claramente ali não tem nada Mas aqui em cima tem a lâmpada que eu já vi Aê Acho que é o último item Não faço ideia do que é isso Mas seu brilho É hipnotizante Desculpe Eu estava longe Eu nem notei essa mensagem aqui Está escrito Boate Então eu tenho que ir para a boate Estou com o Blazer Venham para a boate É isso Muito bem, Tenente Gato Agora vamos procurá-la Não temos muito tempo Vamos atrás da Clementine, Stray Lindo Cara, vou morrer Cara Nossa, eu vou morrer Ai Deu certo Deu certo Nossa, que saída conturbada Mas por fim Funcionou Nossa, que saída conturbadíssima Acho que eu vou sair, hein Acho que eu vou embora Clementine, Clementine Clementine, onde você está? Me responde logo, mulher Não aguento mais procurar Caraca Eu pulei na frente do robô Eu sou muito louco Nossa, quase fui pego Muito pego Nossa, mãe Ok Aqui fora eu estou seguro Preciso ir para tal boate Se eu não me engano Ela é ali, olha Tem meio que até um símbolo Olha o pessoal aqui na fila Odeio essa boate Está cheia de posers Mas pelo menos Não tem sentinelas lá Fato Perigo Níveis de ginga Em 2% Por favor Encontre um ponto de dança Imediatamente Acho que o segurança Não vai nos deixar entrar E aí pessoal Acho que vamos ter que escalar pelos fundos de novo Ah, escalar pelos fundos Não vou nem falar com segurança então Olha o cara ali em cima Mó paz ali, gente Eu preciso subir Por onde, hein? Por aqui? Por aqui mesmo Cara, o que você está aí Arrumando da vida? Lady Gaga De chapéu rosa Pior que não dá para falar com ele Conhecer Olá, como está indo hoje? Só isso? Você tem a me dizer? La Tequila? O nome dele é La Tequila Beleza O La Tequila está bem da vida Ei, como você chegou aqui em cima? Quer se divertir com a gente? Aqui, salta e vai pegar uma bebida Claro Valeu, Alex Estou procurando a Clementine, galera Dá licença Que festa de arromba Nem sinal da Clementine Mas a festa está rolando Está torante Esse senhor aqui está bebum Vixe Luzes piscantes Ei, cliente O acesso à área VIP Está fechado Tem um evento privado lá Foi reservado por um tal de Blazer Eu acho É para lá que eu vou, cara Ah lá É o Blazer Beleza Como que eu chego lá, então? Se está fechado o acesso Esses dois aqui estão de boa Batendo um papo O que tem aqui? Um disco Eu consigo levar esse disco Para o DJ? Consigo Olha eles Tem uma bola de coisa Na cabeça Vamos ver a música Ei, pessoal DJ Matzi Aqui Vamos começar a festa Esta primeira música Foi pedida pelo nosso amigo Inquestionável Muito questionável Blazer Por que que eu posso descer isso aqui? Usar item Que item? Ah, eu preciso de uma base de alavanca Não possuo Paguei a mais Para conseguir do segurança Os passos de dança Dessa noite Ele está programando Os hologramas No tempo livre Ah Beleza Tá bom, cara E esse cara aqui? Gosta da minha máscara? Fui eu que fiz Ela buga As varreduras Das sentinelas E é lindona Caraca Gostei, Vivi Você é vivaz Essa boate é uma droga Quando eu tentei entrar Naquela sala VIP idiota Eles me expulsaram Eu? Pode acreditar nisso? Então Roubei essa alavanca Só por diversão Se você conseguir Me conseguir uma bebida Vou te dar essa alavanca idiota Não preciso dela E não quero ser pego com ela Tá Ele quer uma bebida Uma birita Passo pra esquerda Passo pra direita Bip, bop, vapt, vupt Se chama dança Zegema Beleza Cula O nome dele é Cula A propósito Acho que tinha um nome Confortável Cara Amigo O senhor ali Quer uma bebida Olá de novo Caro chefe Recebi várias reclamações Então Não podemos Desabilitar os Holodansarinos Porque um idiota Pensou que era engraçado Roubar a alavanca Enfim Quer uma bebida Ou algo assim? Quero Sim Você não pode me dar Uma bebida não? Como que eu consigo Uma bebida? Eu preciso de um copo? Cara Dá pra eu pular Aqui no alto Vocês estão vendo? Olha lá Onde eu subi? Mas não tem nada Aqui não O que que dá pra eu vir aqui? É um elevador Um lugar secreto Cara Caraca Mais uma coisa secreta Que eu encontrei Parabéns pra mim O que é isso? É uma lembrança Quando eu era humano Meus amigos e eu Nos reuníamos E fazíamos festa Até tarde da noite Mesmo quando Tínhamos que sofrer As consequências Incômodas Da manhã seguinte Era uma sensação Boa Encontrar o prazer Apesar da superfície Inabitável E as condições De vida No subterrâneo Se tornando Cada vez mais Esqualidas E a ganância Capitalista De empresas Como a Nekocorp E o estado policial Criado pelas sentinelas Agora lembro Por que estávamos Fazendo isso Mais uma memória Muito bom Provavelmente Eu não vou conseguir Todas, tá? Porque eu não sei Onde ficam E Não sei como Pegar todas Mas eu vim aqui Pela memória Interessante Cara Eu preciso Conseguir uma bebida Como conseguirei? Vai lá Stray Seu lindo E a bebida Que o barman Ia me dar Pegar Bebida estranha Olha lá Peguei Quem era o cara? Esse aqui Frippi Tome sua bebida Cara Sem delongas Quase Dei a bateria Pra ele Quase 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 A bateria Da Clementine Que ela tanto quer Agradeço Meu amigo Aqui está Como prometido Obrigado Valeu Agora vou desligar Esses lasers Malucos E piscantes Desliga Esse Não dá Desliga Vai Coloca a alavanca Pula Esse daqui saiu Tem que sair ao mesmo tempo Ele vai subir Ele vai ligar O negócio Ele liga Ele liga Cara A música Caraca Adorei a música Caraca Esse é um lugar De gerenciamento Levantei o negócio Eu tenho que levantar Todos Ou abaixá-los Cara Eu abaixei Esses Agora eu preciso Apertar Esse Pra abaixar Os outros Olha lá Boa Deu certo Vai lá Stray Não me desaponte Vai lá Gatinho Boa Pula de cá E finalmente Chegamos ao nosso destino Blazer Eu tenho uma ótima relação Com as sentinelas Não entendo porque As pessoas reclamam Tanto delas Raf Não é o Raf É o Blazer Que eu preciso Esse é o Raf Caraca Que lugar Ajeitado Realmente parece Uma área VIP Onde estou? Clementine Oh não Tá amarrada Gente Dois coelhos Com uma cajadada Você não é tão esperto Quanto parece Gatinho Enfim Nada pessoal Negócios Negócios Nossa E ele se disse Ajudante Negócio é dinheiro E eu valorizo Dinheiro muito mais Que amizade Ou camaradagem São todos seus Caraca O que? Morri? Não Pobre gato Gatunagem O nome da conquista Me atiraram Ai Tadinho Coitadinho Tá preso Ai Gente O gatinho Preso Ah não Ele tá preso Nossa Eu só consigo Mear Ai Não Ai Eu consigo Chacoalhar Ó Vai 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 que eu não sou Bobo não Vai que eu não sou Bobo não Vem comigo Eu sou o stray O gato O gato louco O gato sem noção Boa Abri Boa Caraca Eu sou um gato Muito esperto Olha lá A coisa dessa Mozão Mozão Conosco de volta Tudo bem mozão Tomou um banho Comeu Ai calor Estou na prisão Não sei quanto falta Para terminar Mas acho que eu tô perto Preciso ainda Ainda não Aproveite Aproveite Amo você Gato esperto demais Você termina hoje ou amanhã Viu Não tenho pressa Seria melhor terminar hoje Mas se eu não terminar hoje Eu termino amanhã Faz parte Tem umas coisinhas Ah É porque eu não lembro Né Prendendo a Clementine agora Eu acho que vai acabar sendo amanhã Às vezes Vai hoje Vamos ver Vamos ver Ah não sei Deixa eu ver Eu te falo Beleza mozão Boa A gente Se libertou Estamos bem agora Estamos livres Para sair daqui É que é um dilema Né Por ali não dá certo Vou ter que pular aqui Isso gato Pula Eu nunca vi um gato tão esperto Quanto esse Socorro Se minha gata Fizer essas coisas Que esse gato faz Cadeia Ciprilópila Boa Vamos lá Estou na cadeia Estou preso Estou criminoso Olha só que tristeza Estou criminoso demais Cara Muito criminoso Boa Um gato que foi preso É exatamente assim Vambora Eu parei exatamente Nessa parte Aí sua última live Começa aqui Sério mesmo Caraca Foi mais ou menos O mesmo Mesmo tamanho Então Nossa play Meio semelhante É mais ou menos O mesmo tempo Então nem sei dizer Quanto tempo falta Vai gatinho Pula de cá Dá pra pular Lá embaixo Dá Boa Pula gato Pula gato A vida vai passar Enquanto você pula Gato A vida vai passar Alguém aqui? Vixe Que medo Cara amarrado Na cadeira Oxe A prisão Toda desconfigurada Isso aqui Um dia Já foi a prisão Hoje Não é nem metade Do que já foi Nem pra prisão Esse povo Tá tendo A prisão Nunca teve direito Né Lugar nenhum Do mundo Também Não tô aqui Pra Entrar em polêmicas Vambora Gatinho Olha Por cima Não vai dar Já deu pra perceber Mas por baixo Vai Essa é a minha Pergunta Não é porque Por cima Não vai Porque por baixo Né Por exemplo Essa cela Tá aberta Por que isso? O cara já morreu Tá até sem cabeça Que horror Olha esse lugar Calma Quase Vixe Chat do céu Tudo destruído Meu vídeo editado Tá dando 40 minutos Você vai um pouquinho mais Porque eu cortei Eu perdido Nossa Eu fiquei perdido Um tempão Procurando uma coisa Que tava na minha cara Nossa Vamos ver Vamos ver no que Que vai dar Vamos ver For 40 minutos Acabou hoje Porque tem uma hora ainda Né Vamos ver Sem pressa Boa gato Tô sem a minha mochilinha Hein Me trouxeram pra cadeia Sem os meus pertences Sem o B12 Meu amiguinho Parceiro pra todas as horas Ai Nossa Que susto Ah Stephanie Nafets Um Obrigado Stephanie Obrigado pelo follow Stephanie É assim que eu falo O seu nome Stephanie Nafets Obrigado hein De coração Um beijo Seja bem vindo ao nosso canal Foi o que ela disse E Eu sou o Drag L Jogo jogos variados Estamos jogando Stray O jogo do gato Você já deve ter ouvido falar Não sei se você já jogou Se você gosta E Bem vinde Tá bom Tá A gente pode subir aqui Subindo aqui Nós temos algo Ai Pior que eu vou ser morto Nesse ritmo Cara eu vou ter que correr Desse robô Não vai ter jeito Tem hora Que a vida só te dá Uma solução Que a vida só te dá Uma resposta E no caso Eu não entendi Qual era a resposta Da vida Pode me chamar Só de Stephanie Beleza Stephanie Obrigado pela Presença Obrigado pelo follow Gosta do jogo do gato Stephanie Gosta de gato Nossa eu voltei aqui atrás Nossa eu voltei muito atrás O problema de Stray É que quando você morre Você volta lá Atrás Ai Por que tão longe Cara Vou me esconder Vou me esconder aqui Da sentinela Vou cortar caminho Que ela não sabe Que eu vim pra cá E que eu vim por aqui Também Pergunta que não cala Como que eu subo ali Desse jeito Esse jogo Pior que você tem que Se esgueirar Você tem que se enfiar Nos buracos Pra descobrir aonde Que é o objetivo Se não Você não acha Aê Clementine Caraca Ela ficou feliz Clementine Obrigado Ai Nossa Vamos lá Problemas com os robôs Entendi Mas eu vou te libertar Clementine Você não acha Que eu vou ficar aqui Olhando não Que eu vou te libertar É hoje Que você vai conhecer A liberdade Como ela é O gato morreu Isso é uma coisa Tipo eu tenho uma gata Ela até saiu de perto Com o gatinho Morendo Você já viu esse jogo Antes? Boa Eu não sei Eu não sei Eu não sei ao certo O que eu tenho que encontrar Eu sei que eu tenho que encontrar Alguma coisa Ó Vou abrir ali Pra Clementine A Clemê A Cle Chave Boa Tem algo mais por aqui Que eu tô me esquecendo Alguma coisa assim Olha ele levando a chave Com a boquinha Ai Que coisa mais fofa Pula Vem 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 Toma Clemê Toma a chave Isso Abre aí Vamos fugir daqui Tá tranquilo pra fugir? Tá tranquilo Não é a palavra Né York Tá longe De ser a palavra Por onde vamos? Mas tá aberto Ah Eu peguei a chave Então Tá aberto É É só a gente fugir Clementine Não demore Por aqui tem como? É uma prisão Bem grande Vem Clemê Caraca Caraca O tamanho do lugar Por onde vamos fugir? Uh O que é aquilo? B12? Gente É o B12 É o B12 É o B12 Você só viu o final do jogo Mas você não lembra? Então Fica aqui com a gente Que você vai ver mais um pedaço Chega junto Stephanie Olha isso Vem Clemê Me ajuda aqui Meu amiguinho ali Ai que fofo É Tá meio protegido Eu diria Muito bem protegido Caraca Por que que ele estaria assim? Protegido desse jeito? Eu adoro que a Clementine já sabe o caminho Né Que ela vai pegar Eu ia ficar Pra onde vamos? Pra onde vamos? Direita Esquerda Clementine Você não precisa andar Nessa rasteirice também não O que temos aqui? Ih Perigoso Muito perigoso Fazer o que? A gente vai ter que dar um jeito Pula aqui Pro lado de cá Talvez Ai que medo Olha os lasers Se eu pular Funciona? Ai eu vou por cima Que legal Vai gato Caraca É mesmo um jogo do gato Você pula igual um gato Ai O laser Tá Se eu for acompanhando Eu consigo Passar aqui Olha Eu já tô aqui de frente Pro negócio Como que eu vou fazer? Por aqui eu não consigo ir Já deu pra entender Nossa Se esconde Ok O bicho me viu Mas já despistei Tá Eu acho que Não tem nada escondido aqui Só eu Mas eu nem conto Cara Eu vou ter que passar na frente do robô? Não Quando ele olhar pra lá Eu passo Ui 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 Nossa Quase morri Foi por muito pouco Mas muito pouco Vou ter que entrar na caixinha Boa Boa Tá É uma prisão quebrada Tá tudo meio destruído Nesse universo Ó Desativei Ih Mas eles estão de olho lá Isso seria um problema Eu diria Nossa Ai Gato Quase morri Nossa Gato Fica aí Espera o bicho dar sossego Ai Que agonia que dá Esses robôs Tá Se eu passar por aqui Pior que eu não tenho muito por onde ir Nossa Jogo Diz que você salvou Ai Jogo Não faz isso comigo Ai Jogo Zogo Ai Zoguinho Você me voltou lá atrás Zoguinho Zoguinho Não 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 Porcaria De Zoguinho Não joguem Não Mas eu já sei onde é Eu vou direto ao ponto Tá Pula aqui Como que eu dei uma dessa também né Morri quando eu era pra eu estar vivo Cara Eu tô muito puto com esse jogo Esse jogo se acha Esse jogo se acha Para com isso Para de me matar Que saco Que saco O jogo me matando Toda hora Eu morro Por um robô Diferente O gato O gato é muito lento Minha gata é muito mais rápida Do que isso Palhaçada Olha lá a coisa Ou o laser me pega Ou o negócio azul É uma faca de dois gumes mesmo Gato Se você morrer Eu vou ficar muito chateado Com a minha existência Por ter escolhido esse jogo Boa Beleza Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez Depois de muito sofrimento De muito tempo perdido Agora a gente consegue Se eu for devagar Eu consigo Teoricamente Só que aí Eu preciso chegar lá no meio E pegar o B12 B12 Peguei o B12 Por onde eu vou embora? Ah por ali Tenho certeza Que é por ali Boa Vambora Clementine Peguei meu amigo Obrigado por esperar Valeu Todo mundo Ele tá bem Que fofo Muito bom Muito bom Ah ele ficou feliz Best friends forever Best friends forever Está ali Vamos lá Vamos lá Tá Bom Por onde eles vão sair Eu não sei Acho que é por aqui Olha só uma coisa Olha só uma coisa aqui Os tijolos Caraca Eu derrubei eles Vai ajudar o tijolo? Ela olhou Caraca Mas Sem saber Onde você vai com isso Onde você vai com isso Clementine Mulher Você vai conseguir Nossa mãe E agora? Um barulhão desse Ninguém ouviu? Não é possível O que temos aqui? A gente já pode ficar de olho De novo Se tem memórias Estou com o B12 Boa Clemê Essa porta aí Eu não sei abrir não Acho que é contigo Aquelas sentinelas Estão bloqueando O caminho de novo Elas vão me avistar Ligeirinho Talvez você possa Tentar atraí-las Para aquelas celas E trancá-las Nossa Sério? Eu vou mesmo Fazer isso? Oi senhor Tá preso aqui por quê? Está vendo aquele cara lá? Ele foi reinicializado Não quero perder minha memória Estou com muito medo Coitado Nossa Conhecer Esse centro de recuperação Me fez muito bem Minha mente está limpa E lúcida Sou um cidadão exemplar Agora Caraca Eles fizeram uma lavagem Cerebral no robô Vocês acreditam? Tá Eu tenho que atrair a sentinela Cara Fecha 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 ela lá dentro Isso Consegui 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 Que dificuldade Liberdade Boa Vambora Galera Vambora Você está livre Cara Vá para a liberdade Seja feliz Vem Ele não vem Você está livre Ó Ele vem Ele vem Ele vem mesmo Ih Esse aqui morreu É uma memória Esse pobre rapaz Parece que as sentinelas São implacáveis Quando alguém as desafia Uh Era isso que eu temia Elas o apagaram Completamente Acabaram as emoções Acabou a consciência Acabaram as memórias Por favor Não podemos ser pegos Mais uma memória Uh Tá Eu posso subir aqui Mas eu não sei Se é o mais adequado Ei Não vai me meter em crenca Eu só tenho mais 758 anos E depois me soltam Beleza Capone E o alto Tá por aí? Vocês entenderam A minha piada Beleza Eu vou ter que prender Essas sentinelas Já até entendi O conceito Já até entendi Mas pra prender Vai ter que ter perseguição Isso Cara Um tiro Por que que eu morro Com um tiro Desse bicho? Ah não Eu vou voltar Onde? Ah não Não brinca Tá Não Voltei aqui Pelo menos O cara levantou Eu consigo falar Com ele Pô Eu queria ter Um outro diálogo Com ele Eu gostei dele Mas não vou conseguir Outro diálogo Com ele Não Vem Sentinela Oxe Eu passo pela grade A sentinela Não Aqui Ela se perde Beleza Eu preciso fazer Essa sentinela Agora Entrar lá Cara Que ódio Desse jogo Por que que ele faz isso Comigo De coração Eu vou meter o louco Eu vou muito Meter o louco Alá Como é que pode Gente Como é que pode Como é que pode Se eu miar Eu atraio elas Travou aqui Tenta dar F5 Stephanie Você continua me ouvindo Pior que miar Não atrai ninguém Entra aqui sentinela Entra aqui Entra aqui Vão vir as duas Não veio nenhuma Deixa eu raciocinar Em primeiro lugar Deixa eu fechar Essa porta Com essa sentinela Para dentro Calma Eu fiz tudo errado Eu fiz tudo errado Não tem nenhuma sentinela Aqui dentro Mas se eu me livrar Dessa Cara Não deu tempo Da sentinela Entrar aqui Esse que é o problema Eu tenho que fazer Ela entrar aqui Cara Ela vai me procurar Loucamente Cara Ele não acertou o tiro Sério Eu tô ficando com raiva Eu tô ficando com raiva De verdade Tô ficando com raiva E Pra que uma coisa dessa Me diz Não Me diz exatamente Pra que Não faz o menor sentido Ter duas sentinelas E uma única porta Sabe Como que eu faço As duas irem atrás de mim Prendi 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 Essa desgrama Ótimo Que jogo complicado Jogo ruim Morri umas dez Morri uma vez Vezes Nem sei falar mais Que ódio Esse cara aqui Já foi maluco De uma vez Não consegue nem Falar direito Vamos fugir Clementine Vamos fugir Desse lugar Vamos embora Por favor Que eu não aguento mais Talvez eu vou ter Que abrir alguma coisa Tô vendo aqui Já que tem uma passagem Então eu já me adianto Ah É a saída Em definitivo Parece que sim Vambora Clementine Essa é a porta É a única saída Dessa prisão Acho que podemos Abrir da sala De controle ali Mas precisamos Encontrar um caminho Para acessar Aquela sala Vamos dar uma olhada Um caminho Pra entrar nessa sala Ah É por ali Pra entrar ali Eu já consigo Prever Que eu vou ter Que vir aqui Ah Mas não dá Vai ser um parkour Vai ser um parkour Abre esse carro Olha uma chave Que sorte a nossa Deixaram as chaves Na porta Sobe na parte Traseira do veículo Você deve conseguir Saltar a cerca Para acessar A área segura Vai lá Vou subir na traseira Clemê Manda essa Clementine Sua louca Dirige mal Obrigado Tá Pra cá Não tem nada Vejamos de cá Então A chance De ter coisa Escondida É muito alta Por isso Eu tô tentando Ficar de olho Boa Abrimos a porta Da prisão Ih Disparou o alarme Nossa 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 Isso é péssimo Isso é péssimo Cara Vou ter que me esconder Vou me esconder aqui Aqui ele não me pega Ai Não pega não né Nossa Tá Não 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 Aqui ele não vai me pegar Mas ele tá me vendo Esse é o problema Se eu me esgueirar pra cá Ele continua me vendo Vou esperar ele atirar de novo Driblar eles é assim Clementine Você não podia me esperar não? Você tinha que ir embora mesmo? Mulher Me abandonou Cara Uh Boa Que agonia Pra fugir dessa prisão Caramba Segurança máxima Mais que alcatraz Pior que a way out Pra fugir Inclusive a way out Já trouxemos Vinisec E eu Tá disponível aí na internet Sem chance de todos nós conseguimos com as sentinelas na nossa cola Posso distrair eles por um tempo Posso distrair eles por um tempo mas você precisa ir Ela Não vai comigo? O manifesto dos extramuros diz Precisamos chegar ao exterior a qualquer custo Eu que escrevi isso Ai que fofo Ai que jogo lindo Você é um de nós agora Não é que todos precisem chegar ao exterior Mas um de nós precisa Uh Chave do metrô Vá Agora Vou guardar você na minha rã Pequeno extramuro Caraca Caraca Que fofo Ai nossa Vou ter que correr É mas eles vão ficar atrás dela Então pra mim tá tranquilo Ah Não acredito Clementine Poxa Não faças isso comigo Cadê o cara que morava aqui? Foi embora Tinha uma pessoa que ficava aqui Não está lá mais Tudo bem Vambora Atenção passageiros Expresso do gato Indo embora Ou não Calma lá Por que que o expresso do gato não pode ir? Se eu vier pra cá tem alguma coisa? Desligaram a energia Que eu liguei do metrô Ah não É que eu liguei Mas eu tinha morrido Desligou de novo Usar item Maravilha Neko Corporation Boa Maravilha Nós vamos embora? Conseguiremos voltar pra superfície? Não Depois de tanta luta Sofrimento Tantos amigos felizes pelo caminho Ah vou ficar triste Vai Chave do metrô neles Arrebenta essa porta Arrebenta essa porta aí Pra mim o mais impressionante É o metrô funcionar ainda Depois de tanto tempo Vambora Olha lá E ele foi Tá reativado Pra onde vamos? Tá tudo escuro Sala de controle Oxe Tá tudo escuro cara Que medo Vai dar certo Ah Nossa Vai dar certo Chegamos Onde né? Olá Tem um cara aqui Laranja Oh my god Olá Como posso ajudar? E do outro lado O que temos? Vários nada Mas é bom explorar Porque vai que tem alguma memória A gente nunca sabe Quando vai ter E nem quando não vai Vai dar certo Nós vamos conseguir Já tô lá Já tô aqui né Saudações Habitante da cidade Da murada 99 Valeu 99 Então existem outras 98 Nossa Quer dizer Que pode ser Que os humanos Não tenham sido Extintos por completo Olha só Atualmente estou Pintando esta área Tenha cuidado Com a tinta fresca Tenha um bom dia Tá bom Vamos lá Que lugar grande É a saída Saudações Habitante da cidade Murada 99 Esta porta Que leva A superfície No momento Está trancada Devido ao procedimento De confinamento Vale com qualquer Engenheiro certificado No interior Da sala de controle Se tiver algum pedido Tenha um bom dia Obrigado ajudante Todos vocês São os ajudantes Então obrigado ajudante Mais um Olá Como posso ajudar Ok Com nada No momento Eu acredito Caraca O que é isso Oxi É o teto Olha que lindo A gente estava lá De cá é a cidade O centro De lá É a favela Caramba Olá Minha tarefa atual É limpar a janela Fale com qualquer Engenheiro certificado No interior Da sala de controle Se tiver algum pedido Tá bom Eu preciso De um engenheiro Certificado Galera Alguém me consegue um Por favor Assim Por favorzinho Tem uma coisa aqui Não consigo mexer Inspecionar A sala de controle Foi fechada Por algum tipo De protocolo De segurança Diz Que apenas humanos Estão autorizados A entrar Também diz Que não sou Considerado humano E isso ofende Protocolo de segurança Talvez se trabalharmos juntos Possamos abrir Essa passagem Mas os humanos morreram Não tem como Sabe Não tem essa Possibilidade De chamar os humanos Tem uma memória aqui Não 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 tem não Como que eu vou abrir? Ó Abriu um negócio Que? Como que eu vou? Tá Eu não sei se Ah Olha o robôzinho Vem comigo Robô Fica parado aqui Ó Bem aqui Ô robô Vem comigo Pronto Isso Obrigado Agora eu abro E fico aqui Na espreita Boa Vou destruir os cabos Caraca É uma boa forma De abrir a porta Arranha tudo Que abre Arranha tudo É assim que os gatos Abrem portas Batendo a pata A gente cede Aí fazer o que né Os madrinhas da vida Essa é a sala Essa é a sala de controle Para toda a cidade Eles controlavam Tudo daqui E está vazia Hum Lembro de odiá-los tanto Eles tinham tudo Espaço limpo Poder ilimitado Liberdade para se locomover Não adiantou muito A epidemia Eu lembro agora Todo mundo estava morrendo E pensavam que estavam Acima de tudo Eles não fizeram nada Para nos ajudar Assisti minha família morrer Me senti incapaz Eu não podia fazer nada Para salvá-los Caramba Mas eu ainda posso te ajudar Ainda podemos ir para o exterior Juntos Vamos lá B12 Vou carregar as memórias Da humanidade E as pessoas que amei É isso mesmo Mais uma memória E das importantes Caramba Eu deixei as memórias Para trás hein Mas fazer o que né Não se pode ganhar todas O gatinho subindo A escada é muito incrível Tá Aqui não temos nada Mas ali parece que sim Uh É aqui O computador principal Raqueia aí Vai B12 Sala de controle De acordo com o mainframe Ninguém vem aqui há anos Toda cidade está presa Em um ciclo de confinamento De muito tempo atrás Se o desabilitarmos Poderemos ir embora Precisaremos ativar O resto desses sistemas Esses computadores Guardam os dados Que precisamos Precisamos ligá-los Deixa comigo Enquanto você faz isso Vou procurar as senhas E as chaves criptografadas Para entrar no sistema Vamos lá B12 Pode deixar comigo Que eu ligo esses computadores É só passar em cima Ah lá Mas aí eu liguei uns Desliguei outros Aí todos ligados Show de bola De cá De cá Todos ligados Se eu pular Naquele Uá Boa E agora Vamos ligar Os de cá Caraca Eu sou um gato Muito esperto Fala a verdade Liguei tudo Funcionou Bom trabalho Meu amigo Encontrei Sei como abrir a cidade Tem algo errado aqui Espere Talvez tenha como contornar O que está errado Uh Sistema trancado Pronto Essa é a estação de trabalho Para abrir a cidade Mas há vários níveis de segurança Nos impedindo de usá-las Ah Agora precisamos fazer o que fazemos melhor Vou invadir as máquinas E você vai destruir algumas coisas Show de bola Vamos lá B12 Aqui é uma máquina Para você invadir Por que eu posso derrubar isso? Ah lá Vou destruir aqui Manda Vai gatinho Acaba com isso Vai lá B12 B12? O sistema está levando mais tempo Que o esperado B12 Não brinca não Tá Estou trancado Ixi Ah não Precisamos continuar Nossa Continua aí meu filho Mas como é que eu vou continuar? Se é ali em cima o negócio? Olha O que que é isso aqui? É o negócio Isso Quebra 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 tudo Stray Boa Aqui Vem o B12 Manda B12 Manda boa Tadinho Ele está tomando Dor Coitado Não se preocupe Posso recarregar Quando abrimos aquela Estação de trabalho B12 Para de ser maluco Para de ser doido Deixa de ser doida Como eu vou No próximo? Estou curioso Porque era para ser Aquele ali Só que eu não consigo Ah consigo Olha lá Esse aqui é aqui Vai Acaba com isso Stray Boa Vai B12 Sua vez Nossa B12 Acho que Esse corpinho Já era Tudo bem Vou ficar bem Me carrega Até a estação De trabalho Podemos desativar O alarme B12 Tadinho Nossa A gente vai conseguir É isso Estamos a salvo Ouça Tem uma coisa Para lhe dizer Eu sabia Eu sabia que a energia Necessária Para desativar O sistema De controle Central Da cidade Seria imensa Mais que o corpo Desse drone Poderia suportar Mas com a segurança Desativada Posso assumir O controle Do sistema E abrir A cidade Substituí-lo Poderia destruir Meu software Mas eu fiz Mas eu fiz a escolha Quando me conectei Aquele primeiro computador E as consequências Que poderia me trazer Sinto muito Que não vamos ver O exterior juntos Ah não Ah não O B12 Ai que chate Ai que coisa triste Não Nossa Ele deitou Ao lado Do B12 Dessa vez Ele não acorda Stray Dessa vez Ele não acorda Tadinho Tá abrindo Nós vamos salvar A todos Nós vamos mostrar Que existe Um exterior Vamos matar Os urx Abre de sésamo Os urx Vão morrer Eles não podem Com a luz do sol Perfeito Ai que lindo Que lindo Doc Zé Baltazar Momo O guardião Clementine Que incrível Olha Até as sentinelas Pararam de funcionar Que coisa mais linda Nossa Que jogo lindo Chat Que jogo lindo Jogo do ano Do nosso coração Ai B12 Eu tô triste com o B12 Cara O B12 Tinha que morrer Por que isso Ô B12 Acorda aí Eu posso ficar deitado Ao lado dele Ai que triste Eu vou sair daqui Eu não vou ficar me torturando Não Tchau B12 Vou dar uma miau Pra você Tchau Olha que coisa linda Nossa Olha como tudo fica claro E bonito A diferença que o sol faz Dá pra ver tudo Olha que coisa incrível Eu estive em todos esses lugares Olha lá O jogo sempre foi escuro Olha que incrível Olha Tá caindo a sujeira Ficou muito tempo fechado Que genial Que genial Vambora Tá na hora de ir embora Tá na hora da gente se despedir De um jogo tão bonito Que nos fez uma companhia tão gostosa E aí robô Algo a dizer? Nada Beleza Vambora Será? Agora não precisa mais Tá tudo coberto Tchau B12 Ai que jogo lindo Vambora Que jogo lindo Nossa Encantador Valeu demais Valeu demais Viu Valeu demais Nossa Olha Saímos Volta 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 Eu não quero ir embora não Oi Que fofo Vambora Tem que ir embora né Ai Tá terminando igual o Little Night Só que esse aqui tá triste Esse aqui tá feliz né Que lindo Que lindo Que lindo Que jogo lindo Que experiência Que experiência Que coisa linda Que jogou Que jogo Tem outros finais? Será? Abrindo os olhos Que jogo maravilhoso Que perfeito Eu já trouxe Little Night Mas aqui no canal Dri Por isso eu já vi o final Tudo bem Dri Boa tarde Obrigado Vinicek Por ter trazido Por ter me emprestado Jogo Que experiência Que jogo bom Que momento gostoso Valeu a pena Tchau